Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol na madrugada, dança, bolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol na madrugada, dança, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som que hoje vai rolar Like a G6, Like a G6 Na-na-na-na-na-na, I'm feeling so fly Like a G6 Like a G6, Like a G6 Like a G6 Na-na-na-na-na-na, I'm feeling so fly Sorry boys Ok Mais essa tem balada Quero curtir com o sol na madrugada, dança, bolar Que hoje vai rolar o Che-che-che, Gustavo Lima e você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL